Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Em 2016, antes das eleições municipais, a fundação do Partido Social Democrático, o PSD, em TAPES, foi marcada por diversas polêmicas que antecederam o período eleitoral. Agora, em 2017, a Polícia Federal esteve em TAPES e, nas últimas semanas, ouviu diversas pessoas. Nossa equipe conseguiu entrevistar o advogado Diego Brandão, uma das pessoas que já prestou depoimento. No final de 2015, se juntou uma juventude aqui no município para se criar um partido e dar uma nova visão, uma nova cara ao município, uma nova opção aos eleitores. Foi feita uma janta, se reuniu várias pessoas. Dali, não se estabeleceu praticamente nada. E depois, que eu saiba, foi feita uma reunião para a elaboração do partido. Nessa reunião eu não participei, por motivos pessoais, no dia eu não estava no município. E, dessa reunião, eu fiquei sabendo que não houve êxito na criação do partido. A partir dali, eu não tenho mais conhecimento do assunto. Até, já no meio de 2016, pouco antes das eleições, eu fico sabendo, através da minha cunhada, Camila Rocha, que o nome dela, o meu nome e mais de outras pessoas, estavam mencionados numa chapa de partido, no qual seria esse partido, como se tivesse partido criado em TAPS. E, na verdade, esse partido nunca foi criado, nós nunca fizemos absolutamente nada a respeito disso. E nos surpreendeu muito, né? Fomos até ao eleitoral, cartório eleitoral, fomos buscar o que tinha sido feito e nos deparamos com uma ata de criação do partido, no qual nossos nomes apareceram lá, como se tivéssemos feito uma reunião, tivéssemos procurado a executiva do partido em Porto Alegre e criado um partido. E, na verdade, todas aquelas assinaturas, pelo que se consta, foram falsificadas. Até então era isso, que nós tínhamos conhecimento, que eu tive conhecimento. Na oportunidade, eu indiquei a Camila a fazer a denúncia do Ministério Público. Ela tomou as providências, fez a denúncia. E, agora, no ano de 2017, nós fomos chamados pela Polícia Federal para sermos ouvidos, porque fomos vítimas de falsificação de assinaturas. Não sabemos quem fez, quem não fez, mas nós sabemos que o andamento do inquérito policial possivelmente vá apurar quem tenha praticado esse tipo de conduta. que citou os nossos nomes, que colocou o nome de várias pessoas ali, como se tivesse envolvimento na criação desse partido, que, na verdade, não ocorreu.